A TV Câmara passa a transmitir ao vivo sessão de debates do plenário da Câmara dos Deputados. Neste momento na tribuna você acompanha o deputado Onofre Santo Agostini do estado de Santa Catarina. TV Câmara, ideias para o Brasil. Principalmente dos sindicatos faz um trabalho muito grande em favor da... É a única entidade que recolhe os tributos antes de... É o revendedor de combustível. É a única... O ICMS é cobrado antes dele receberem a mercadoria. A mercadoria saiu lá das empresas, já sai a nota fiscal e o comprador tem que recolher o ICMS para depois levar a mercadoria. É o único produto que é vendido com o ICMS antecipado. Então eu faço esse registro e com muita alegria participamos do movimento sindicato revendedor de combustível do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Escudo, PT da Paraíba.